O Minel das Mães foi uma grande festa e vai ficar na memória de todos. As meninas da dança deram um show de talento e beleza. Apresentações no Mask em Dança, Rogério e nas escolas de sombrinho. Se me liga às vezes, só pra dizer um oi, talvez quem sabe... 2009 foi o ano da primeira Olimpíada SEAC. No primeiro dia tivemos o Taekwondo. A CIDADE NO BRASIL No mesmo dia tivemos o xadrez e o talento dos competidores foi enorme. No segundo dia foi o futebol, eu tava. Diversas foram as apresentações de música por todo o sombrinho. Talento, emoção e muita criatividade. Foi assim em 2009. Bom, vamos ver e ouvir uma mensagem especial. 11 de dezembro de 2009. Uma data que retrata com muito carinho um ano de conquistas e emoções, em todos os sentidos e para todos nós. Tivemos a oportunidade de conhecer e construirmos grandes amizades e aprendemos muito com isso. Em 2009, enfrentamos dificuldades que não foram poucas e nem pequenas, mas juntos e de mãos dadas vencemos a cada uma delas, com luta, com luta, suor, dedicação e amor pelo que cada um tem pelo que faz. Sem desistir e mostrando que mesmo com pouco, mas com vontade e criatividade, podemos realizar muito e os fatos comprovam isso. Em 2010, vamos continuar lutando para que tenhamos um dia os nossos sonhos realizados. Obrigado de coração a cada um que fez parte desse projeto. Gravando, apoiando, editando, dando ideias e, acima de tudo, acreditando em cada passo dado. Funcionários, alunos, pais e responsáveis. Uma união de forças que rendeu bons frutos em 2009. Que possamos continuar cultivando muitos outros frutos em 2010. Talvez não possamos sentir o resultado maior hoje. Mas tenho a certeza de que nossos filhos e netos irão sentir e colher o que hoje está sendo plantado. Que o menino Jesus possa nos abençoar e nos conduzir no caminho da verdade, paz, saúde e amor em cada dia das nossas vidas. Feliz Natal e que 2010 seja repleto de vida e luz. Sucesso para todos são os votos e os desejos da família SEAC. Agora, só nos resta agradecer pela oportunidade. Em nome de todos os alunos do SEAC. Desejar um Feliz Natal e próspero ano novo. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana a todos. Boa noite e um bom fim de semana a todos. É fantástico